Esse aí é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada R7 Vamo que vó me empurra Vamo que vó me empurra Paralho Novinha experiente, mama sem usar os dentes Massageiro é o R7 com essa boquinha quente Novinha experiente, mama sem usar os dentes Massageiro é o R7 com essa boquinha quente Tá muito seco pra entrar mulher, então seja praticante Tá muito seco pra entrar mulher, então seja praticante Vai no lobe, lobe, lobe Vai no lobe, lobe, lobe Vai no lobe, lobe, lobe Lame essa porra de pau pro Tiane Vai no lobe, lobe, lobe Vai no lobe, lobe, lobe Vai no lobe, lobe, lobe Lame essa porra de pau pro Tiane 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 Ela mama, ela chupa, de piranha filha da puta, ela mama, ela chupa Ela mama, ela chupa, de piranha filha da puta, ela mama, ela chupa Vou falar Vai do nobi, 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 nobi Vai do nobi, nobi, nobi Não é essa porra de um campo, Tiane 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 R7 Vamo que vó me empurra Vamo que vó me empurra Caralho Novinha experiente Mama sem usar os dentes Massageiro R7 com essa boquinha quente Novinha experiente Mama sem usar os dentes Massageiro R7 com essa boquinha quente Tá muito seco pra entrar, mulher Então seja praticante Tá muito seco pra entrar, mulher Então seja praticante Vai no love, love, love Vai no love, love, love Vai no love, love, love Lame essa porra de pau pro Tiane Vai no love, love, love Vai no love, love, love Lame essa porra de pau pro Tiane 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 Ela mama, ela chupa Que piranha, filha da puta, ela mama Ela chupa, 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 ela mama, ela chupa De piranha fica da puta, ela mama, ela chupa, vou falar Vai do nobi, 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 nobi Não é essa porra de um bambutiane, não é essa porra de um bambutiane Não é essa porra de um bambutiane, não é essa porra de um bambutiane Essa é a tropa dos fluxos Tchau